Pois é, 200 dias até o Enem 2024. Temos aí cerca de 7 meses até a prova do Enem deste ano, e nesse vídeo eu vou te mostrar um cronograma intensivo com todos os conteúdos que você tem que estudar de hoje até o dia da prova do Enem, para que você consiga ter uma bagagem teórica que te permita fazer mais de 150 acertos na prova, garantindo assim a sua aprovação em Medicina ou em algum outro curso. Pessoal, esse cronograma que eu vou disponibilizar para vocês é um cronograma no qual eu filtrei exatamente os principais assuntos em cada disciplina e organizei esses assuntos em uma segmentação por semanas, com tudo que você tem que ver semana após semana, dia após dia, para que você consiga, a partir disso, fechar pelo menos o domínio daqueles assuntos que a gente sabe que vão aparecer na prova do Enem, para garantir assim um percentual de acertos bom, garantir assim uma nota suficientemente boa para a sua aprovação ainda nesse ano. Vamos lá, eu vou primeiramente mostrar aqui o cronograma para vocês, depois eu vou dar algumas instruções de como vocês podem pegar esse cronograma para poder estar utilizando. E prestem bastante atenção no que eu vou mostrar agora, porque eu vou meio que fazer uma instrução de como você vai utilizar esse cronograma para iniciar os seus estudos, para iniciar de fato a sua preparação para o Enem, perfeito? Bom, acompanha aqui comigo, olha, entrei aqui no nosso cronograma intensivo 200 dias para o Enem. Pessoal, esse cronograma está segmentado em 30 semanas. A gente não sabe ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, quando vai ser a prova do Enem. Mas geralmente a prova do Enem acontece no iniciozinho de novembro ou ali no meio e indo para o final de novembro. Por isso, eu estruturei esse cronograma pensando que, na pior das hipóteses, o Enem vai acontecer ali no começo de novembro, próximo do dia 3 de novembro. Mas se o Enem acontecer depois, não tem problema, você pode seguir esse cronograma normalmente, porque aí você vai ter até algumas semanas extras para fazer ali o estudo de mais alguns assuntos, para revisar mais alguns tópicos e conseguir, assim, um melhor desempenho. Vejam bem, esse cronograma está orientado aqui num site que é o Notion. Então, o que vocês vão pegar nesse vídeo é um template do Notion com os assuntos que vocês precisam ver de agora até o dia da prova do Enem. Eu vou aqui já até dar uma primeira instrução só para você entender como que você vai guardar esse template para você. Quando você acessar o template do Notion, você vai ser direcionado para um link em que você vai entrar nessa página aqui. Mas quando você entrar aqui nessa página, você primeiro precisa fazer login no Notion. Então, se você não tem uma conta no Notion, você precisa criar essa conta e fazer login com a sua conta no cronograma para que depois, segundo passo, você venha aqui numa opçãozinha que vai estar na porção superior do site e realize a duplicação desse template. Vocês vão ver que vai ter aqui na porção superior do site um iconezinho, um botãozinho escrito duplicar ou duplicate, se estiver em inglês, para você duplicar o template para a sua conta do Notion. Por que é importante que você faça isso? Porque se você não duplicar isso para a sua conta do Notion, quando você for utilizar o cronograma, você não vai conseguir modificar nada aqui no cronograma. Então, se você quiser realocar alguma aula para um outro determinado dia, você não vai conseguir. Então, faça isso antes de você começar a mexer aqui no cronograma. E aí, perceba, o cronograma é bem intuitivo. Então, note, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 17 de abril. 17 de abril de 2024 e já está aqui o dia 17 de abril com alguns conteúdos que eu teria que ver. Está vendo que no dia 17 de abril, aqui nesse bloquinho, aqui nesse quadradinho, eu tenho três ícones. Tenho geografia, tenho matemática e tenho química. Vou clicar em geografia só para você entender. Cliquei em geografia, ele abriu aqui para mim. Geografia. Conceitos em geografia e introdução à demografia. O que isso significa? Significa que no dia 17 de abril, eu preciso estudar geografia. Mas qual o conteúdo de geografia? O conteúdo de conceitos em geografia e introdução à demografia. Veja, tem aqui embaixo matemática, ainda no dia 17 de abril. Quando eu clico em matemática, abre essa aba e aí está escrito lá. Matemática, expressões numéricas, data 17 de abril de 2024, dia da semana, quarta-feira. Então, eu tenho que estudar matemática e eu tenho que ver o assunto de expressões numéricas em matemática aqui nesse dia. E assim por diante. Nos demais dias da semana, a gente vai ter a distribuição das demais disciplinas. Observe uma coisa importante, você vai notar que esse cronograma, ele está com uma carga horária de estudos muito maior em torno das matérias do segundo dia do ENEM em relação às matérias do primeiro dia de prova. Porque as matérias do segundo dia do ENEM têm um impacto maior na sua nota, elas podem fazer uma diferença maior na sua preparação. Mas, esse cronograma também contém conteúdos de ciências humanas e conteúdos de linguagens. Você também tem ali um cronograma de aulas de redação que você vai estudar a partir da quarta semana. Então, fica tranquilo, porque apesar de ser um cronograma que dá um enfoque maior para matemática e para ciências da natureza, esse cronograma ainda possui uma parte do seu tempo sendo distribuído para as matérias do primeiro dia de prova, incluindo redação, ciências humanas e linguagens, mas pegando, obviamente, aquilo que é mais importante para a sua prova. Outra observação sobre o cronograma. Você vai perceber que há alguns dias tem uma carga horária menor. Por exemplo, o dia de quinta-feira, em cada semana do cronograma, geralmente tem uma menor carga horária. Eu coloquei isso dessa maneira exatamente porque, se por acaso você não conseguir cumprir alguma meta de segunda, de terça ou de quarta, você pode pegar algum desses assuntos que ficou para trás e pode jogar aqui para quinta-feira. Você pega o assunto, clica aqui com o mouse, segura e joga para outro determinado dia para você realocar as matérias, porque eventualmente acontecem imprevistos, pode ser que em um determinado dia a sua rotina seja um pouco mais corrida, você não consiga estudar tanto assim, então você pode fazer uma redistribuição das matérias. O que é mais importante aqui? É que você cumpra de fato todos os conteúdos em cada respectiva semana. O mais relevante é que você não pule assuntos, é que você de fato tente, na medida do possível, fechar cada um dos tópicos até o final da semana. Outra observação importante, você pode até anotar aí para você utilizar isso aqui da maneira adequada. Quando você clica num assunto qualquer que você vai estudar aqui no cronograma, é importante que você veja a aula do assunto, então faça um estudo teórico ou leia um material didático, depois faça uma fixação com flashcards ou com auto-explicação e também, em seguida, faça e corrija uma lista de questões pós-teoria, para garantir que você realmente vai conseguir fazer um estudo completo daquele assunto, englobando tanto a etapa da teoria, quanto a etapa da fixação, quanto a etapa das questões. Perceba também que, nos dias de sábado, você vai ter aqui o que eu chamo de lista de questões de revisão global. O que é a lista de questões de revisão global? É basicamente uma lista de questões que engloba os assuntos que você já viu até aquele momento do ano. Por exemplo, a lista de questões de revisão global da semana 1 é uma lista de revisão com tudo que você já viu até aquela semana. Ou seja, com tudo que você já viu até o fim da semana 1, englobando aqui esses assuntos de maneira aleatória. Se você vier aqui para a semana 2, você tem a lista de questões de revisão global da semana 2, que é uma lista de revisão englobando tudo que você já viu até a semana 2. Ou seja, tudo que você viu na semana 1, mais tudo que você viu na semana 2. Aqui embaixo, lista de questões de revisão global da semana 3. Uma lista de questões de revisão pegando tudo que você já viu até a semana 3. Então, tudo que você já viu na semana 1, na semana 2 e na semana 3, misturando esses assuntos. Aí vem muitas vezes aquela dúvida. Poxa, Vini, mas como que eu consigo essa lista de questões de revisão global? Você pode montar essa lista usando algum filtro de questões. Lá na plataforma Vinícius Oliveira, nós temos um filtro de questões que os alunos podem utilizar para montar as suas próprias listas de revisão, o que acaba facilitando para você ter uma lista já pré-pronta com os assuntos exatos que você tem que revisar. Ou você pode pegar essas listas de revisão de maneira pronta. Algumas plataformas podem dar isso para o aluno. Na própria plataforma Vinícius Oliveira também, a gente concede aos alunos ao final de cada semana de estudos, uma lista de questões de revisão global que o aluno pode utilizar e que já vem ali pronta com todos os tópicos que ele tem que revisar. O aluno só baixa a lista, faz e corrige as questões, o que acaba facilitando. Poxa, Vini, eu não tenho acesso a um filtro de questões. Eu não tenho acesso a uma plataforma que me dá as listas de revisão global. O interessante seria que você tentasse, então, ir pegando questões gratuitas de maneira aleatória para tentar montar uma lista. Vai dar mais trabalho? Vai, mas é melhor do que você não fazer. O importante é que você faça isso e que, de preferência, se você puder, você tenha uma plataforma para poder guiar, então, essa sua organização. Observe também que, se a gente avançar um pouco aqui no cronograma, a gente está aqui no mês de abril. Eu vou clicar aqui na setinha e vou avançar um pouquinho em alguns meses. Vou vir aqui para o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Olha, quando a gente entra em outubro, veja que tem aqui alguns dias da semana em que você vai ter simulado para fazer. Então, aí vem aquela dúvida. Mas, Vini, pegando esse cronograma aqui, quando que eu começo a fazer simulado? Fica tranquilo, o cronograma já vai dizer para você. Eu já coloquei isso aqui no cronograma. Observe bem, no dia 4 de outubro de 2024, você tem aqui um simulado do segundo dia do Enem para fazer. E eu já até coloquei qual a prova que eu sugiro que você faça. Enem PPL 2018. Então, já está tudo muito bem especificado. Você não precisa começar a fazer simulados antes da hora. O cronograma vai dizer para você qual que é o momento exato que você tem que começar a fazer simulados. E aí você também tem as demais matérias sendo inseridas aqui desse modo. Veja que o cronograma termina em tese no dia 9 de novembro de 2024. A gente não sabe quando vai ser o Enem. Mas se o Enem for nos dias 3 e 10 de novembro, está tranquilo, o cronograma vai suprir a sua demanda. Se o Enem for depois, se o Enem de repente acontecer nos dias 10 e 17 de novembro, você ainda vai ter aqui essa semana do dia 10 de novembro livre para poder estudar. E aí você pode fazer mais simulados, pode revisar os conteúdos já vistos para ter mais uma semaninha de estudo até o dia, de fato, da prova. A gente também tem aqui, no finalzinho do cronograma, alguns dias específicos com listas de questões de revisão, de assuntos específicos que você precisa dominar, que a gente sabe que tem uma recorrência muito maior na prova. Então isso aqui também já fica bem especificado para você poder estudar. Olha que interessante também. Quando você cumpre alguma meta do cronograma, vou voltar aqui para o mês de abril, tá? Vamos supor, cumprir aqui esse estudo de multiplicação e divisão em matemática no dia 18 de abril. Você pode clicar nessa caixinha aqui. Clica na caixinha, dá um checklist para dizer que você cumpriu aquela meta. Beleza? Isso aqui é bem legal para você ter essa noção de progresso, para você verificar o que você já viu, o que você não viu, o que ainda falta ver, e garantir assim que você tenha uma organização muito bem delimitada. Veja também que interessante. Aqui em cima, está vendo que tem escrito aqui essa aba, aba semanal, esse iconezinho escrito aba semanal. Quando você clica aqui, olha lá, ele abre a versão do cronograma só que por semanas. Então olha, eu tenho aqui a semana do dia 15 a 21 de abril de 2024. Quando eu clico aqui nessa setinha, ele abre para mim já essa divisão agora meio que na forma de uma tabela com tudo que eu tenho que ver. Eu tenho aqui então, no dia 15 de abril, na segunda-feira, matemática, adição e subtração, estado de conclusão. Ainda não estudei, mas se eu tivesse estudado, eu poderia dar aqui um checklist. E aí você vai progredindo também semana após semana. Então você tem duas visualizações. Você tem essa vista aqui, que é na forma de um calendário, que fica algo mais orientado dessa maneira. E você tem essa vista aqui na aba semanal, que orienta o seu cronograma em função de semanas, em função de colunas, que também é uma possibilidade para você não se perder diante desses assuntos que você tem que estudar. Aí, perceba, vai ter aquela dúvida clássica. Vini, eu posso seguir esse cronograma, mesmo se eu não tenho base alguma? Porque assim, eu não estudei nada para a prova do Enem, eu nunca me preparei para a prova do Enem, e eu estou com aquela dúvida. Será que eu posso seguir esse cronograma? Esse cronograma, ele serve para quem não tem base alguma nas matérias? Serve. Então, fica tranquilo. Se você não domina nenhum conteúdo para a prova do Enem, pode ficar relaxado, pode ficar tranquilo, porque esse cronograma, ele já parte do básico. Primeiro assunto de matemática. Adição e subtração. Você vai começar estudando cada matéria a partir do tópico mais introdutório possível, para que gradualmente você vá progredindo para os assuntos mais complexos, para que você, paulatinamente, vá avançando para aqueles conteúdos mais aprofundados e consiga, assim, construir uma base sólida de estudo que te permita progredir nas matérias pouco a pouco. Então, não precisa se preocupar, por mais que você não tenha base, você consegue seguir esse cronograma normalmente. Vini, eu já estava estudando por Enem, mas eu estava um pouco atrasado na matéria. Eu quero usar o seu cronograma. Esse cronograma é de 200 dias que você está liberando aqui no YouTube. Eu posso seguir esse cronograma? Pode. Mas se você já estava estudando, o que é interessante que você faça é que você use esse cronograma e você pule aqueles assuntos que você já viu anteriormente. Então, se num determinado dia do cronograma tem lá um determinado tópico de física que você já viu, porque você já estava estudando, pule esse assunto ou use aquele momento pra poder revisar aquele conteúdo com questões. Vai ser mais produtivo pra você. Você não precisa voltar necessariamente na teoria de cada assunto. Se você já estava estudando e você só vai remodelar agora o seu cronograma daqui em diante. E aí vem a questão. Vini, como que eu faço pra pegar esse cronograma? Aqui na descrição vai ter um link que você vai acessar e aí lá nesse link você vai preencher basicamente suas informações e vai enviar pra que então seja disponibilizado a opção do link do template do Notion que você vai acessar e aí como eu comentei lá no início aqui do nosso vídeo você vai acessar o template do Notion vai criar uma conta no Notion vai fazer login depois você vai duplicar o seu template porque aí quando você faz a duplicação desse template você consegue então utilizá-lo livremente consegue editá-lo como você preferir pra poder começar aí a sua preparação pros estudos de fato. E deixa eu dar um recado aqui bem rápido. Se você já está estudando pro Enem ou você não estava estudando mas vai começar a estudar agora e aí precisa de uma plataforma de estudo pra poder se preparar de fato eu queria te avisar que as inscrições pra plataforma Vinícius Oliveira estão abertas. Se você quer ter acesso a uma plataforma de estudos com aulas de todas as matérias listas de questões com gabarito comentado monitoria de dúvidas todos os dias simulados filtros de questões sistemas de métricas ranking de alunos e uma série de outras funcionalidades clica no link aqui embaixo que também vai estar disponível a opção das inscrições pra PVO pra que você possa fazer parte da plataforma e também junto com esse cronograma já tem aí todo o material completo pra iniciar a sua preparação até a prova. Vou até mostrar uma coisa que eu nem ia mostrar nesse vídeo mas decidi mostrar aqui de última hora. Olha que interessante. Vou mostrar brevemente aqui só pra quem tem interesse. Veja bem lá na PVO a gente até liberou uma versão desse cronograma de 200 dias que eu mostrei aqui nesse vídeo já delimitado com as aulas e materiais que os alunos têm que estudar. Então se de repente você entrar pra PVO você pode vir aqui cronograma intensivo clicar nessa aba que já vai ter aqui semana 1, semana 2, semana 3 do cronograma cada semana já com as aulas que você tem que ver as listas de questões que você tem que fazer com o gabarito comentado e todas as demais ferramentas da plataforma. A partir daqui você já consegue acessar também a monitoria de dúvidas pra tirar suas dúvidas sobre questões sobre organização e conseguir assim ter um preparo ainda mais completo pra buscar a sua aprovação em medicina ainda nesse ano. Pessoal se você gostou desse cronograma se você gostou desse vídeo se isso aqui vai ser de alguma maneira útil aí pra sua organização lembre-se de deixar um like aqui embaixo tô liberando o cronograma gratuitamente pra vocês pra ajudar aí a organização dos estudos pra que vocês consigam assim a aprovação em medicina a aprovação no curso que você tanto almeja ainda nesse ano. E se você é novo no canal obviamente se inscreve aqui embaixo pra que você receba mais conteúdos voltados à preparação pro Enem e pra vestibulares tradicionais. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo nos vemos no próximo vídeo e bons estudos!